Bom, vim trazer algumas dicas aqui que talvez você não saiba E que vão deixar o seu Android muito mais rápido O objetivo aqui é fazer com que o seu Android fique mais rápido Sem precisar instalar algum app Porque quem quer deixar o Android mais rápido Normalmente é quem tem um celular um pouco mais simples Com 1 GB de RAM ou até menos E também pouca memória interna 8 ou 16 GB E aí se você tiver que ficar instalando um monte de apps Provavelmente o seu celular não vai ficar tão rápido assim Ok, então vamos lá Primeiro passo, acesse aí configurações ou configurar o Android Vai em sobre o telefone Tem número da versão Você toca 7 vezes para ativar o modo de desenvolvedor No meu caso que já está ativado Então está aqui, opções de desenvolvedor Não sei se vocês viram, opções de desenvolvedor Beleza? E aí você vai descer bem devagar até encontrar essa opção aqui Desenho Um submenu desenho E por aqui você vai encontrar algumas coisas Que são bem legais para deixar o Android mais rápido Porque você vai eliminar animações e efeitos Que deixam o Android mais lento Consome memória RAM Que não é tão necessário assim Essas animações Então você vem aqui em escala de animação e deixa desligada Escala de transição deixa desligado E a escala do animator deixa desligado Beleza? Então aqui já está tudo ok nessa parte Descendo um pouquinho mais Tem aqui apps Limite de processo em segundo plano Você vai deixar sem nenhum processo Em segundo plano E pode voltar Ok? Aliás, aqui em opções de desenvolvedor Você tem esse menu aqui Serviços em execução É bem interessante para quem não conhece Ele mostra aí Os apps que mais consomem memória RAM No caso eu estou usando aqui o AZ para gravar Ele está usando quase 200 MB O OFF quase 130 MB Facebook 15 MB No caso esse Facebook aqui na verdade É um Facebook alternativo que eu baixei É bem pouco O Facebook normal eu estou usando 150 MB Então isso aqui é bem legal Para você ter uma noção de quais apps Que estão utilizando mais memória RAM E lembrando que você pode vir por aqui E finalizar o app Tem aqui ó Parar Então se o celular está muito lento Você pode entrar aqui e parar um desses apps Então é interessante isso aqui E por fim Uma dica para a área de trabalho Como esse celular que eu estou usando aqui Tem 6 GB de RAM Não tem problema Fazer isso que eu estou fazendo aqui Deixando um monte de ícones na área de trabalho Porque eu instalo vários apps E vou usando aí durante a semana Para gravar os vídeos No seu caso Se você quer deixar mais rápido Não deixe 3 telas Como eu deixei aqui Deixe apenas uma tela Com os principais ícones que você usa Sei lá O Facebook O WhatsApp O Instagram Um jogo ou outro Que você joga bastante E não deixa Duas ou três telas assim Por quê? Isso aqui deixa o celular mais lento Vai consumindo memória RAM Processamento E ele fica lento Então a minha dica é Que você elimine O máximo de apps Da tela principal Das telas principais do Android Além disso Nunca não deixe aí Um wallpaper animado Allpapers animados são legais Porém Eles consomem muita memória RAM Muito processamento Elimine qualquer wallpaper animado E deixe uma imagem simples de fundo Uma imagem que não consuma Tanta memória Beleza? Então é isso Espero que essas dicas Tenham te ajudado Fico por aqui Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau